É muito louco pensar sobre os nossos sonhos, assim, de vida, né, porque há muitos anos que eu quero fazer kite na Antártida. E eu quero isso, nem sei porquê, porque eu não fazia ideia de como esse lugar era. Eu tô chegando perto, eu tenho certeza que eu vou realizar meu sonho nessa viagem. Não sei se é mais difícil velejar na Antártida ou colocar a roupa de plástico. Na torcida aqui pra ver era alcançar esse feito, ser a primeira mulher a velejar na Antártida e hoje com condições extremas realmente, o vento muito forte. O sangue no pé e na mão e nas extremidades começa a congelar, por isso que eu não tava mais sentindo frio na mão. E aí eu não tava mais sentindo. E aí quando bombeia esse sangue e vai pro coração e aí fica muito gelado e aí não dá pra respirar. E aí